Como é que foi o trabalho com as atrizes para essas cenas? Bom, eu tento de não me perder nas três questões. A primeira, é que a forma como são tournidas as escenas de sexo são um pouco a forma de sair das reglas habituais, de como são tournidas esse tipo de sexo, de sexo, de sexo. Então, a segunda, é como foi o trabalho e preparação para as atrizes para isso. E a terceira, é se elas pensam que é realmente, você pode cair um tabu, se você quiser, da forma como o sexo apareceu. A terceira, eu não pensava que era um tabu para filmar as escenas de sexo, que seja entre duas mulheres ou dois homens. Ou uma mulher e um homem, eu não havia visto algo de l'ordre do tabu. E eu não pensava participar, em todo caso, a briser os tabus. E... 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 D'ailleurs, j'avais mis dans une scène, en... La scène où ils mangent des... Où les amis mangent des spaghettis, j'avais mis en arrière-plan un film de Pappts, qui avait été interdit à l'époque, parce que... Parce qu'on évoquait un personnage de... 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 lesbienne et on montrait un saint et le film avait été fait scandale et avait été interdit en salle. Eu, quando... Não penso que... Quando... Que haja, neste momento, algum tabu, por se marcar n'este sexo. Quer dizer, atualmente, que sejam entre... entre pessoas do mesmo sexo, ou pessoas de sexos diferentes, ou isso tudo, que... O sexo, neste momento, deixou de ser tabu. E que, inclusivamente, fez uma referência, quando era o tabu, de uma cena quando eles estão todos a comer, à volta da mesa, com o filme do Pappst, que tinha sido... O Pappst é um realizador alemão dos anos 20, anos 30, em que aparece, através de um seio que aparece, havia um lado lésbico e que o filme tinha sido proibido na altura. e... E... E eu... lésbico e... lésbico en... en... espendo filmer la passion amoreuse le... ég QUESTIONE back... un... ..." e... une forme d'esthétique e em decidir e rendermos enui destinos, em todo caso, eu espergoi. algo de l'ordre da escultura. Eu filmei-as como uma paixão amorosa e tentada que houvesse uma beleza, que fossem belas e que fossem quase como uma escultura. E eu lhes aborde como eu aborde n'importe que as escolas em tentando dar as condições necessárias aos atores para viver o melhor o que eles têm a viver. Eu abordei-as da mesma maneira como qualquer outra cena do filme, e que os atores, e sobretudo, dar aos atores a possibilidade de viver o melhor possível. Para dar um exemplo comparativo, eu falo de a cena onde a manja de espaguetis no jardim, durante a recepção de Emma e Adel. E eu pedi aos atores de vir sem ter dejeunir, ou seja, sem ter dejeunir. E eu pedi-as que o momento que eles têm a vontade de comer para virar as escenas, porque, a partir do momento em que eles têm a vontade, eles vão realmente comer com apetite, eles não vão fazer semblante. E esse deseo de comer foi muito bom para filmar. Eu abordei, e para todas as escenas, e para as escolas que estão em jogo com esse mesmo princípio. Portanto, e para dar, por exemplo, um exemplo de uma outra cena, a cena em que eles, na recepção em casa da Emma e da Adel, em que eles comem os espaguetis, eu pedia a todos os atores de não almoçarem, de uma certa maneira, terem fome, quando se fosse filmar a cena. Portanto, e que ele pensa que assim conseguiu, consegue-se, de uma certa maneira, uma cena mais bela, mais verdadeira. Portanto, em que se sente mesmo em que eles estão com vontade de comer e têm fome. E a mesma coisa, também, na questão de quando se abordou as cenas dos corpos, as relações entre os corpos, era um pouco mesmo. Os dialogos são courts, você respecte o silencio, as expressões faciais, os regards são muito importantes. E depois, você nos faz compartilhar toda a exúbência das escenas intimas. E eu também, como é que se diz, eu mais em plus, as escenas de repas, é o mesmo. As escenas das escenas intimas e as escenas de repas são muito longas e muito detalhadas. Isso não se joga tão tão com todo o resto, que é tão concebido e tão discreta. Eu preferia que você continue completamente francês. Portanto, o que disse a pergunta, ou mais a reflexão, é que, para já, deu os parabéns pelo filme, gostou muito. E, por outro lado, diz que há uma diferença entre as cenas em que há, portanto, o sentimento amoroso, pode ser, as cenas normais em que os diálogos são curtos, as cenas são curtas, as cenas são muito discretas. Os olhares. Os olhares, tudo. E, por outro lado, as cenas mais íntimas e as cenas, portanto, não só as cenas de sexo mais íntimas, mas também as cenas, por exemplo, das comidas, em que aí, hã? Que são muito mais longas e, portanto, muito mais detalhadas. Portanto, há uma espécie de uma diferença em desfazamento entre as duas, entre as cenas, entre as cenas mais íntimas e da comida, portanto, do corpo, e as cenas, portanto, das relações que... Entre as duas, a relação entre as duas partes, a relação amorosa, entre as duas partes, a relação amorosa. Eu acho que j'ai tentado de dar uma dimensão charnelle à cada cena do filme, que seja na reunião, na primeira reunião, na primeira reunião, que é muito presente, na segunda reunião, a música que é muito presente, e depois, a cor, a cor, a nature, a nourritura, mesmo na ruptura ou na retrouva, há emoções, o cor, e algo que eu acho que é muito muito caral. E o filme é ritmo, com todas as cenas importantes, são praticamente a mesma duré e o mesmo ritmo. Eu queria realmente respeitar uma sorte de musicalidade que eu entendia do filme. e eu tentei dar sempre uma dimensão muito carnal em todas as cenas do filme. E há umas carnal, em todos os sentidos, no primeiro encontro é a natureza, no segundo é a música, e também, portanto, haver uma presença sempre, quer dizer, um olhar sempre muito forte e carnal em todas as cenas, mesmo nas rupturas e as cenas amorosas, e tentou sempre nas cenas importantes do filme que elas estivessem mais ou menos todas ao mesmo tempo, à mesma dimensão. E essas cenas-là não duram mais tempo que as outras, elas são mais curtas mesmo. E essas cenas não duram mais tempo que as outras, elas são mais curtas. D'un ponto de vista de la durée, mas é o impacto que elas têm, porque elas têm um pouco de ver as pessoas comer assim muito tempo ou se amar assim muito tempo. que elas têm um tempo, mas eu acho que, porém, esse sentiment de longaura que elas estão sejam ou que, ou talvez, ou seja hermética ao filme se não sejam que elas estão. E, ao contrário, ao longo e do que o espectador se habituar a que elas são de mais ou menos longas. e, por exemplo, a cena onde ela se encontra, ou a cena, ou a última cena do filme, são ainda mais longas que as outras. Portanto, eu penso que essa sensação de que há, que são mais longas, tem a ver também com o impacto que essas cenas têm, quer dizer, no espectador, mas o que ele espera é que, à medida que o filme avança, e se não somos fundos exteriores ao filme, se não ficarmos exteriores ao filme, essa sensação de cumprimento, de longa guerra, em português não sei exatamente como dizer, que vai se perdendo, apesar de haver cenas no final, que acabam quase por ser mais longas, como as cenas do encontro final, que, de uma certa maneira, duram mais tempo que essas cenas, mas que ele espera que, quando o espectador lá chega, que essa sensação já não exista. Est-ce que você pode falar um pouco do seu relacionamento à escola? Se há uma nostalgia, talvez? Ou algo assim? Em relação à escola, é uma nostalgia relativamente à isso. Eu não sei se há uma nostalgia. Talvez, talvez, eu não pensei a o que aconteceu no inconsciente, em relação a isso, em relação à ideia de nostalgia. Mas eu sei que quando eu fiz esse filme, L'Esquive, e que eu encontrei todos esses professores, institutores, que vivaient plenamente a sua vocação, eu fui muito muito emocionado, muito emocionado, muito emocionado, e eu achei maravilhoso esse trabalho que consiste finalmente a se fermer em uma classe e dar o que o que a gente sabe a dos alvos. E tem um tal investimento e uma tal generosidade da parte de esses pessoas, de vouloir, como assim, tudo simplesmente, com muita simplicidade, sem que eles tenham de projectores sobre eles. E eu comparo, de fato, no filme, aos artistas que attendem muito mais 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 que eles fazem um trabalho onde eles estão em um trabalho mas eles, por exemplo, fazem a sorte de dar a luz para a gente. E eu acho que esses trabalhos são muito bons. e eu encontrei um grande número, e eu fui merveillez por seu investimento, o investimento que eles tinham ao dia. Eles não fazem que falar de seus alvos, à la cantina, eles falam entre eles, de seus alvos, de quem conseguiu, 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 e em regressão, eles estão completamente investidos para o seu métier. E eu acho que isso é muito bom. É talvez uma sorte de hommagem mais para eles do que aos alvos e para a ideia de nostalgia. Ele diz que não é uma nostalgia. e ele, quando fez o primeiro, pensa que não é uma nostalgia, que quando fez a esquiva, realmente ficou fascinado e interessado por todos os, quer dizer, todos os... encontrar esses professores, essas pessoas que se dedicam ao, se quiserem, a ensinar, e que teve imensas, portanto, acabou por ter imensas relações com eles, e que realmente, as pessoas que dão, se quiserem, tudo fechados, quer dizer, que transmitem o saber fechados naquelas salas e que, ao mesmo tempo, que vivem para isso, vivem para ensinar e que, curiosamente, são, ao contrário dos artistas, que precisam de luz, precisam de estar na luz, eles, é o contrário, fazem todo esse trabalho numa... sem... é sem essa preocupação e a... e a... na sombra, se puder dizer. E que, ao mesmo tempo, que... pronto, tem aquele... aquele... eu ficava fascinado como eles passavam a vida a falar entre eles sobre os próprios... os alunos, como aqueles que têm dificuldades, aqueles que não têm, aquele que... aquele que... que progressa, como é que progridem, como é que não progridam, e que realmente acha isso uma enorme... de uma enorme beleza, e que é... e que é isso, realmente, que lhe... por isso é que... há esta presença tão forte da escola nos filmes dele. eu penso que... vamos, talvez, para uma última pergunta, mas eu queria, antes disso, eu vou lhe demander à Mona, porque ela é aqui, ela é com nós, como se fez, então, essa participação ao filme, a reunião, se tem um castigo importante, se tem um escolha rapididade, se você conhece, até lá, e, depois, como foi também a experiência no filme, se você foi muito presente durante o tournagem, ou... ou que você... se você venez, que por... se você for de cena que você apareceu, mas se você está em contato com o avançamento do tournagem, ou não, eu queria um pouco de saber, que você me dê conta, de sua experiência. Eu perguntei depois, portanto, como é que... como é que ela tinha aparecido no filme, como é que tinha sido... se tinha havido casting, se não tinha havido, se... e como é que foi a relação dela com a rodagem. Então, tudo d'abord, os castings... Então, eu passei um primeiro castings que era sob a forma de improvisação. Então, uma cena que é do filme, bem, é assim, é uma segunda Indigenous, um dois para o mesmo mesmo a mesma improvisação que eu tivemos de refaz e depois eu encontrei Abdel ao café e então a falha de tudo sauf do filme e não havia não de resposta definitiva imediato mas 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 continuo ensuite j'ai j'ai rencontré des enfants si j'ai fait deux trois je venais quoi je 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 passais par là je venais à la production voilà il y avait pas mal de rendez-vous et puis voilà ensuite il y a eu le tournage et j'ai été assez présente Abdelatif aime beaucoup finalement avoir ces acteurs pas loin présents autour je pense que c'est par rapport aussi à un investissement et voilà donc le tournage se passait à Lille donc évidemment c'était pas loin de Paris mais mais même les jours où je ne tournais pas j'avais le choix évidemment mais il préfé que je reste dans le coin portanto eu passei primeiro um casting uma improvise uma improvise de uma cena do film posteriormente fiz outro também com a mesma cena e só depois que encontrou o Abdel num café e aí falaram um pouco de tudo menos do film mas também nada ficou definitivo nada ficou certo e a Mona de vez em quando passava na produção conheceu os alunos conheceu isso tudo e depois quando a rodagem começou ela começou ela teve muito presente porque mesmo quando não rodava passava estava lá porque a rodagem era em Lille que não é longe de Paris mas mesmo assim ela queria sempre estar lá e porque também sente que o Abdel gosta de ter os 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 personagens por ali perto mesmo quando não filmam que estejam ali perto que estejam um pouco à disposição depois para poderem para fazer uma parte no fundo deste grupo de atores é isso eu acho que o fundament do que eu me apoio para realizar meus filmes é que o fundament do método de actor é o don de soi e que os grandes actores portam em uma grande generosidade uma vontade de donner e eu me entouro em dehor mesmo dos dias onde eu besoin de de as 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 como Mona realmente o métier eu entouro os os dos principais de ces acteurs que les nourrissent que les portent je m'entoure toujours d'acteurs qui ont beaucoup d'expérience beaucoup de connaissance de leur métier sur l'esquive c'était carole franck pourtant c'était tous des adolescents qui n'avaient pas d'expérience mais sur ce film aussi c'était tous ces acteurs qui sont dans les scènes de repas ou les parents qui ont ce bagage de leur métier qu'il diffuse et qu'il donne à ceux qui ont les rôles plus importants peut-être mais qui se nourrissent de tous leurs partenaires pour il est important il est estes acteurs que estes fondamentale que se entregue que se torne de soar que se entregue et que nos grandes acteurs il encontra essa grande generosidade et portanto il precisa de sempre quand construit os seus filmes de sentir essa entregue essa está rodeado disso e mesmo muitas vezes com grandes atores já mais conhecidos ou com experiência como por exemplo na esquiva Carol Franck ou neste filme com os atores que fazem dos pais ou que entram nas cenas de comida os atores jamais experientes que transmitem aos jovens atores essa generosidade e essa entregue última questão la dernière bonsoir avant tout je voulais remercier pour cette chef d'oeuvre et aussi vous dire que c'est un plaisir pour moi de parler avec vous et regarder ce film aujourd'hui ma question je voulais vous demander quelle est votre relation vous avez déjà parlé de ça mais quelle est votre relation spéciale avec les acteurs les actrices de votre film et dans ce cas-là la vie d'Adèle c'est-à-dire comment est-ce que vous amenez les actrices l'Adèle ou Léa a testé ses limites jusqu'au fond je crois que c'était Léa et a dit un jour que dans le film dans la tournage il y avait une forme de manipulation très difficile à gérer je voulais savoir quel genre de manipulation on parle comment ça se passe la tournage dans le film voilà et aussi une deuxième question pour terminer juste vite fait si vous dans un moment vous avez déjà recrété la choix d'Adèle ou de Léa pour les rôles dans ce film merci beaucoup donc elle demande comment est le travail avec les actrices et si il y a un autre manipulateur dans le travail avec elles et pour l'autre autrement aussi si d'une certaine manière il est arrepend de d'être escolhido l'Adèle ou en ce cas il y a pour les papés qui entraront dans le film je crois que quelque part mais je vais préciser j'ai déjà répondu à travers toutes les questions finalement à votre question mais je vais essayer de préciser je vous disais que je laissais le film vivre et s'imposer à moi et donc les personnages aussi vivre et s'imposer à moi et un tournage c'est un film en général c'est un voyage qu'on fait avec un équipage et l'équipage est très important il y a les techniciens des ouvriers qui travaillent qui vous aident à naviguer et je venais de parler des acteurs qui vous portent et qui portent ces autres ces autres acteurs dans ma relation aux acteurs avec chaque acteur j'ai une relation différente il n'y a rien de spécial j'ai une relation j'espère avant tout humaine je peux me tromper mais dans la rencontre que j'ai avec les acteurs et en général je garde une relation quasi fraternelle avec chaque acteur avec lequel j'ai travaillé même ça devient souvent des membres de ma famille c'est tellement fort que et surtout les les acteurs comme ça que qui ont commencé avec moi ça devient un peu malgré moi comme comme des enfants auxquels je m'intéresse je m'intéresse à leur à leur à leur futur et au métier mais en général j'ai toujours eu une relation très forte avec 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 tous les acteurs de mes films même les petits personnages je 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 m'attache à eux je je et et il y a toujours quelque chose qui reste et je continue de les voir depuis 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 mon premier film il arrive qu'avec certains les choses ne se passent pas comme on aurait rêvé comme on aurait espéré qu'elles qu'elles se passent il y a un film et on doit on doit tirer si j'ose dire de chaque acteur ce qu'on pense être le meilleur de lui-même il y a il y a ceux qui arrivent et qui sont prêts à tout donner je prends l'exemple de Mona mais de Adèle aussi qui sont prêts à tout donner qui sont prêts à se jeter dans le vide pour leur pour vous pour leur personnage qui ne se posent pas de questions qui sont dans le don uniquement dans le don et puis il y a ceux qui pensent l'être mais qui ont une véritable résistance comment briser ce mur qu'il y a entre eux et le personnage entre eux et l'écran il y a toutes sortes de façons on pourrait et pourquoi pas invoquer la manipulation je dirais plutôt que c'est de l'ordre de la psychologie qu'on essaye par tous les moyens possibles qu'on a en notre possession avec ce que nous sommes d'aider l'acteur à sortir de lui-même et à incarner un personnage il peut lui par la suite se sentir manipulé et avoir laissé échapper de lui quelque chose qu'il voulait garder caché mais moi j'appelle ça juste du travail et j'ai toujours la volonté de d'embellir de 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 sublimer de de magnifier l'acteur l'actrice c'est pour ça qu'il y a cette valeur de plan aussi c'est parce que je vois ce qu'il y a de beau en eux que j'ai envie de filmer après ce que ce qu'il reste pour certains et leurs et leurs et leurs impressions ou les impressions qu'on leur suggère ou qu'ils ont longtemps après je ne peux pas le maîtriser mais mais souvent quand on a et et moi je n'ai pas de regrets un film c'est un film on peut regretter quand on voyage d'avoir déchiré une voile d'avoir cassé un mât mais l'important c'est d'arriver au bout et de dire voilà on a ramené la marchandise et le film est là il y a un enjeu avant tout financier il y a des hommes des femmes qui investissent de l'argent c'est lourd à porter et et il n'y a aucune aucune limite que je me donne pour pour faire le le mon travail au mieux si ça laisse des traces douloureuses dans des émotions négatives chez certaines personnes je pense que le temps les guérira mais moi je dois amener un film et je fais tout ce qui est possible pour amener ce film à bon port bon eu vou resumir só e depois acabamos portanto eu penso que já respondi a essa questão através das diversas intervenções que estive aqui mas só para explicar um pouco melhor um filme é como uma um filme tem que tem a sua própria vida tem que viver e eu e não é só os atores é também é uma equipe e a equipe que com a sua energia com a sua dádiva evidentemente é absolutamente essencial para para um filme por outro lado é lógico o trabalho com os atores é o trabalho com as personagens é um trabalho em que eu que eu peço muito que de uma certa maneira peço que se entreguem que realmente que e como a Mona e a Adel por exemplo que que se entregaram completamente e que e que participaram ou se quiser nesta nesta relação que eu tenho com os atores que quase como fraternal quase e que eu para poder obter o que eu preciso para as suas para encarnarem as suas personagens há outros atores neste caso que têm mais resistência que têm a ler neste caso a ler que estamos a falar têm mais resistência e portanto eu de uma certa maneira tenho que tentar quebrar essas resistências e podes chamar a isso manipulação podes chamar trabalho é mais isso do que outra coisa ela pode se sentir no final pode se sentir manipulada mas não foi mais do que da minha parte quebrar essa resistência para que ela dê o melhor dela própria para que realmente os atores possam dar o melhor deles próprios e portanto depois um filme não há nada a arrepender-se porque um filme está está lá está feito porque arrepender-se de quê? não é como se anda a navegar e há uma como é que se diz uma vela que se quebra isso tudo não um filme há responsabilidades há responsabilidades com quem investiu com isso tudo portanto é de uma certa maneira um projeto que quando acaba não há recreio agora que haja depois personagem ou alguém que ao refletir ou provavelmente a ser lhe ser sugerido que de uma certa maneira foi manipulado ou não isso aí já já me escapa já não já não já não é já não é qualquer coisa que me possa ou não interessar neste caso eu penso que pelo menos dei o sentido da resposta não sendo completamente literal merci abdé merci monar merci a todo mundo e muito obrigado e a segunda aula com Deus e Tchau, tchau.